Começa agora o podcast do Algo Mais. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e você está ouvindo o podcast do Algo Mais. Mais uma edição que hoje fala sobre três movimentos bem interessantes para quem quer ir mais longe na vida profissional. Seja você dono de negócios, seja você empreendedor potencial, seja você funcionário, tanto no área estratégica como operacional de qualquer negócio. Pensa aí, como é que eu posso evoluir? Afinal de contas, a evolução profissional e do profissional é fundamental, concorda? Não dá para você continuar fazendo ou sendo o mesmo profissional desde o dia que você entrou no negócio onde você trabalha. Ou a tua empresa será a mesma desde quando ela começou. Afinal de contas, se você não muda, o cliente muda de você. Se você não muda, o mercado evolui, você deixa de ser relevante para a empresa onde você trabalha. Então, evoluir, se transformar, se adaptar, são coisas fundamentais e inerentes aos profissionais e negócios que queiram crescer e continuar, é claro, relevantes e importantes, seja para o negócio onde você trabalha, seja para os clientes para quem o negócio trabalha. Então, o primeiro movimento é se inspire, isso mesmo, inspiração. Inspiração é o que vai fazer o seu movimento ser criativo, inovador, diferente. Afinal de contas, não pode ser qualquer movimento. Então, de onde vem essa inspiração? Pensa aí você, como é que você se inspira? Num mundo como esse de hoje, onde a gente ouve falar em crise, a insegurança está maior, onde você tem tanto questionamento, tanto ódio, tantos haters criticando, sempre alguém que faz algo bem feito é criticado, se o cara tem sucesso ele é criticado. Isso é muito normal, certo? Mas vamos, antes de falar um pouco nisso, pensar um pouquinho e refletir. Pensa aí comigo, o que mudou na vida, por exemplo, de um profissional e por que é tão importante se preocupar com a inspiração? Antigamente, e quando eu digo antigamente, não faz tanto tempo assim. Existia e sempre existiu e vai continuar existindo a pressão normal de um negócio, concorda? Se você trabalha com vendas, por exemplo, você é pressionado a bater as metas da empresa. Você que é dono de um negócio, você é pressionado a fazer o negócio dar dinheiro, dar lucro. Mas isso é inerente a quem tem negócio. Por isso que eu digo que o cara que tem negócio, quem trabalha, principalmente no comércio, no varejo, onde você tem uma livre concorrência, onde você tem competição, é preciso estar sempre em movimento. Afinal de contas, movimento gera movimento. Eu falo muito isso. Isso é o mantra fundamental para quem está no negócio. E isso vem até daquela brincadeira que muitos falam da palavra negócio. Se você tira o neg e fica ócio, ou seja, trabalhar, seja montar empresa, seja ser um empreendedor, seja ser um vendedor, um gerente, é negar o ócio. E daí vem a questão que eu falo da movimentação. Ou seja, quem quer ter sucesso precisa ralar muito e durante muito tempo. E depois que você chegar lá, você tem que continuar ralando e muitas vezes até mais, porque se manter muitas vezes é até mais difícil do que a própria jornada de chegar lá, que por si só já é desafiante, concorda? Então, essa pressão, ela sempre existiu e vai continuar existindo. Porém, outras coisas mudaram na vida de um profissional, na vida de um dono de empresa. Antes, ele tinha aquela pressão no negócio, mas quando saía da empresa, ia para casa, praticava seu esporte, estava com a família, tranquilo. Com esses dias malucos de hoje, o cara hoje é obrigado a sair mais cedo de casa para poder chegar na mesma hora de sempre no trabalho, porque as cidades estão com mais trânsito. Dois, ele hoje vai, principalmente, por exemplo, uma pessoa que não tem um carro, vai para um ponto de ônibus e vai preocupado em se vai ser assaltado, seja na parada ou seja dentro do ônibus. Então, é mais uma preocupação, mais um componente que acaba desequilibrando aquela energia que a pessoa tem tão necessária para fazer as coisas acontecerem. A insegurança, essa pressão também fora do negócio, faz com que, quando a pessoa chega no negócio, ela não esteja com a cabeça limpa o suficiente, energia boa o suficiente para meter bronca e ser produtivo e conquistar clientes e fazer vendas cada vez melhores. Concorda? Então, mais do que nunca, é fundamental a inspiração. E aí, eu volto para aquela pergunta. Como você se inspira? Porque essa inspiração vai fazer a diferença nos seus resultados, no resultado da sua empresa. Pensa aí quando você está inspirado. A inspiração, ela pode vir de várias formas. Eu gosto de dizer que existem dois tipos de empresa e dois tipos de profissionais. o upload e o download. Eu já, inclusive, escrevi artigos sobre isso. O download é aquele que se inspira fazendo, por exemplo, um termo que foi muito usado na década de 90, benchmarking. Ou seja, vê o que os outros estão fazendo, se inspira com o que os outros estão fazendo e vem e faz. Seja exatamente igual, copiando exatamente daquele jeito, ou seja, adaptando para a realidade da sua carreira profissional ou do negócio da empresa. Está valendo, não tem problema. O outro tipo de empresa profissional é o upload. É aquele que é o inovador, é o pioneiro, aquele que serve como fonte de inspiração para outras pessoas. É claro que todo pioneirismo, toda inovação acaba sofrendo um pouco. Tanto o lado upload quanto o lado download têm suas coisas boas e suas coisas ruins. Porque você ser pioneiro, você muitas vezes paga pelo pioneirismo, por ser diferente, por fazer diferente. Na hora que eu vejo alguém trabalhando de uma forma diferente, propondo algo que nunca foi feito, a primeira coisa que vem à cabeça é esse cara é maluco. Porque eu não tenho nenhuma referência. Mas na hora que alguém propõe uma coisa e olha para ele, ah, fulano também já fez, ah, fulano também já fez, para muitas vezes isso me traz uma segurança. Qual que é o melhor? Eu diria que um pouquinho de cada. A gente não pode ser só download nem pode ser só upload. Então, fazer download, vendo o que os outros estão fazendo, é muito bacana. Pode funcionar para você. Então, é fundamental, visitas técnicas em empresas, ler estudos de casos de empresas, você encontra isso aí na internet. Você pode também participar dessas palestras, como o Day One, da Endeavor, onde empreendedores de sucesso contam como chegaram lá. Então, tudo isso aí pode servir de inspiração para você. Agora, para você fazer o seu upload, é importante também você ter conceitos, ideias, e precisa estar bem para poder criar as suas próprias coisas, ter o seu processo autoral, misturar um pouquinho de cada um e surgir o seu, o seu jeito de fazer, a sua ideia inovadora que pode mudar a realidade do seu negócio, da sua empresa ou da sua carreira. E para isso é importante, por exemplo, ler bastante, é importante, e a leitura, é claro, você tem livros, você pode ler blogs, sites, e-books, tem várias alternativas para que você possa, a partir dessas inspirações, desenvolver a sua própria ideia, seus próprios conceitos. Para misturar um pouquinho de cada, participe de eventos, seminários, palestras, visite empresas, veja o que os outros estão fazendo, leia, se informe. Uma coisa importante, não se dedique só a saber, a se informar, a participar de eventos, seminários, congressos, da sua área, do seu segmento. Um exemplo, você trabalha no varejo de supermercados, e aí, você todo ano vai para o congresso do setor. Se você só vai para o congresso do setor e só lê as informações do setor dos supermercados, você vai saber o que todo mundo ali sabe, apenas o que todo mundo ali sabe. Então, por mais que venha uma ideia bacana, pode vir uma ideia que, ao invés de ser inovadora, ao invés de trazer mais vendas, mais melhores margens, pode trazer simplesmente uma cópia, sem nenhum diferencial, sem nenhuma vantagem competitiva para o negócio. É o que o Silvio Meira, cientista-chefe do César, do Centro de Estudos Avançados do Recife, e que também tem a coluna Beats, que é muito bacana, o podcast, ele fala, é uma empresa Me Too, então você acaba criando coisas que outras empresas já têm, então a dificuldade de transformar isso em algo valioso é maior. Então, procure também congressos, seminários de outros segmentos, para que você possa ter inspirações que possam gerar, aí sim, inovações, coisas que ninguém está fazendo e que podem trazer mais valor para o teu negócio ou para a tua carreira. Então, isso é muito importante. Aí, ao se inspirar, outra coisa importante para se inspirar é estar bem, é cuidar da tua alimentação, é cuidar da tua saúde, praticando esporte, é estar com as pessoas que você gosta, de energia boa, de energia do bem, se afastar de pessoas tóxicas, tentar trazer essa energia positiva para próximo de você, para que você possa estar com a cabeça boa para se inspirar, para procurar as melhores alternativas, para encontrar soluções de uma forma mais fácil e criativa. está inspirado? Bacana. Uma outra forma, se não está ainda inspirado, conversar com pessoas interessantes, utilizar o seu tempo, seja na empresa, no cafezinho, seja fora da empresa, para se relacionar com pessoas que podem trazer conteúdo e inspiração, ideias, dicas, por exemplo, eu estou aqui gravando agora esse podcast e acabei de ter uma reunião com um amigo, que é um cara que eu admiro, um profissional da área digital, o Gleb Duarte, que para mim foi inspiradora, porque a gente fazia muito tempo que não se via, ele me convidou para um café, a gente trocou uma ideia e num papo de duas horas, o que saiu de ideia boa para os dois, eu falo, poxa, Gleb, que bacana, essa reunião foi inspiradora, porque quando é que você sabe que uma reunião foi inspiradora? Porque você sai animado, você sai com aquela vontade de fazer aquilo que você, aquela ideia que surgiu ali naquela reunião, então, isso acontece, então selecione muito bem as pessoas com as quais você vai utilizar o seu tempo, seja dentro da empresa ou seja fora dela, essas pessoas podem te ajudar, então, você que está me ouvindo aí, se está em casa, se tem um papel, se não, assim que chegar, sair do carro ou do avião, puder anotar, pensa aí, quem são as pessoas que toda vez que você se encontra, essas pessoas te dão, te deixam uma energia melhor, porque elas podem não te dar um insight, mas te deixar tão bem que você passa a identificar melhor as coisas e aí a inspiração vem, você, por se sentir melhor, consegue ser mais criativo, ou aquelas pessoas que sempre te dão dicas ou insights ou te fazem ter insights legais, como esse exemplo que eu acabei de falar do Gleb, então, monta uma listinha bacana porque você tem que conviver mais com essas pessoas, seja o teu chefe, seja um colaborador que você tenha, seja alguém da tua família, essas pessoas são fonte de alimentação do teu processo de inspiração, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, inspiração, então, se inspire. Segundo ponto, respire. Agora que eu me inspirei, o segundo ponto é respirar. O que é o processo de respiração? É um processo de análise. Poxa, tudo isso que eu vi, esses insights, essas ideias, os conceitos que eu li, as pessoas que eu ouvi, os vídeos que eu vi, o que realmente é importante eu me dedicar agora? Porque não adianta querer fazer tudo. Você tem aquela ideia, aquela ânsia de fazer, colocar em prática, mas quem quer fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada direito, concorda? Então, é fundamental aí a prioridade. Lembrando que prioridade, eu estava lendo um texto um dia desse que diz que a prioridade, quando surgiu no dicionário, era uma coisa só. Não existia plural de prioridade. Então, não é quais são as suas prioridades, é qual a sua prioridade. Mas, depois dos anos 1900, aí a prioridade ganhou no dicionário plural. É a mesma coisa de focos, prioridades. se as pesquisas recentes estão dizendo que o ser humano não é multitarefa, isso quer dizer que a gente tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é um processo de sabotar a si mesmo o processo e, consequentemente, prejudicar os resultados que você quer ter. Eu gosto muito de dizer, define a prioridade. se você tiver uma prioridade por semana e conseguir atacar aquela prioridade e resolver e implementar uma por semana, você vai ter quatro ações ou movimentos implementados por mês. 12 em 3 meses, 24 em 6 meses, 48 em 1 ano. Se você acha isso pouco, tenta analisar o que você já implementou que realmente deu resultado de verdade na tua carreira, na tua vida, na empresa, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Estou falando daquelas coisas consistentemente bem feitas e que continuaram, perduraram. Então, menos, nunca foi tão mais quando a gente pensa em ação, em movimentação. Então, o processo de respirar é o processo de se acalmar, acalmar a mente, acalmar o coração para poder preparar o corpo, a mente, o coração para o movimento que vai vir, que é a terceira e última etapa, o terceiro e último movimento. Então, esse movimento de respirar é o movimento de calma, estou ansioso, mas, é o que a psicologia fala, uma amiga minha psicóloga falando, existe dois tipos de realidade, a subjetiva, que é aquela que eu quero, que eu desejo, que eu sonho e a realidade objetiva, aquilo que é possível ser feito. E esse momento de respirar é exatamente o momento de equacionar, de equilibrar o que eu quero, o que eu desejo e o que é possível, sem, claro, desmerecer o meu potencial. É nem oito muito aquém, nem oitenta muito além. Tá? Então, é fundamental esse momento. É o momento pé no chão. O momento inspiração é o momento cabeça nas nuvens. E aí, o momento respirar é o momento pé no chão. É o momento de construir o teu plano de ação com um foco ou a prioridade que você elegeu dentro daquele período. Eu falei uma semana, mas pode ser a prioridade do mês. O que é que você precisa fazer hoje na tua carreira? Lista, se inspirou, viu um monte de coisa e tal, ok, massa. Fez uma lista de dez coisas que você precisa fazer. Você já sabe se for atacar as dez coisas, qual o risco de nenhuma ficar pronta ou ser bem feita. Você vê que toda vez que a gente precisa de alguma coisa, que a gente sabe o que é, a gente procura aquele cara que a referência é naquilo. Então, o processo de resolver as coisas, ou melhorar ou evoluir é a mesma coisa. Então, listou no processo decisório do que colocar como prioridade da semana, da quinzena, do mês, do semestre, dependendo do que seja, ver qual é o impacto que cada coisa vai gerar na tua carreira, nos resultados da empresa. Então, um dos métodos de definir, de tomar a decisão é pelo impacto no resultado, aquilo que mais impacta o resultado agora, o que vai trazer melhor margem, o que vai fazer mais vendas, o que vai fazer com que eu seja promovido, e aí você pode priorizar, colocar em ordem de prioridade o que eu vou atuar primeiro, o que eu vou fazer segundo, o que eu vou fazer terceiro. Um outro fator que pode ser utilizado no processo decisório, que não seja o fator impacto, pode ser o fator necessidade ou urgência, aquilo que realmente se eu não fizer vai ter um problema. Então, você pode também utilizar esse, ver o que melhor te serve, mas o mais importante nesse momento de respirar é acalmar, diminuir a ansiedade, é trazer o momento da emoção, que é o momento da inspiração, para o momento lógico do raciocínio, que é o momento importante, porque se o plano de ação não for bem feito, se a prioridade escolhida não for a correta, os resultados não vão acontecer. Então, a respiração é importante, é um processo importante também, é um momento que você pode novamente ouvir algumas pessoas, por exemplo, se você é um líder na empresa, se você é um dono de empresa, ouvir a equipe, para saber, olha, tive esses insights, pensei em a gente fazer isso, o que vocês acham, qual é o impacto disso, o que é mais importante, e trocar ideia antes da decisão final. O mais importante é definir realmente, ter certeza que a decisão tomada é baseada em algo que tem um componente racional aí, de análise, de pensamento, que você sabe o resultado que quer ter, e que está tomando a decisão baseada naquilo que você acredita que vai ter o melhor resultado. Se inspirou, respirou, agora, chegou o terceiro movimento, que, sem ele, nada acontece, afinal de contas, só movimento gera movimento, então, eu tenho que agir, o terceiro movimento é a transpiração, ou seja, é a ação propriamente dita, então, é a hora de agir, se você se inspirar, respirar, mas não transpirar, por isso que, tem uma frase que diz que o sucesso é 99% transpiração e 1% inspiração, então, essa é a hora, se eu estou inspirado, se eu respirei, analisei direitinho, agora é a hora de mandar muito bem, e o mundo hoje é o mundo de quem faz, de quem tem iniciativa e tem acabativa, por isso que uma coisa de cada vez lá no processo de respiração é tão importante, para que eu possa começar e possa terminar, porque que eu falei uma semana, porque uma coisa que eu aprendi com meus amigos da EITA, meus sócios da EITA, empresas de sistemas, galera bem jovem, bem antenada, foi conhecer o mundo do desenvolvimento ágil, o Scrum, que eu falo no meu livro Movimentação, como é que a gente pode trazer esse método, essa filosofia de trabalho que é utilizada no desenvolvimento de softwares e que revolucionou o desenvolvimento de softwares para o mundo dos negócios, de você dividir grandes projetos em quebrar grandes projetos em pequenos projetos, chamados no Scrum de Sprint, então um Sprint de uma semana, então quanto menor for o prazo de começar e terminar uma etapa, na hora que eu vejo o fim do túnel, ou seja, a luz no fim do túnel, é mais difícil eu perder motivação, é mais difícil eu desacreditar daquele objetivo, porque eu estou começando e eu estou vendo a linha de chegada, então é mais fácil quando eu divido grandes projetos com prazos mais curtos para que a gente comemore o celebre o final, a vitória, mais cedo, isso dá mais energia e motivação para a próxima etapa, para a próxima etapa, para a próxima etapa do que um projeto grande, por exemplo, se você tem algo que é para concluir em 12 meses, manter uma equipe motivada, engajada por 12 meses é muito difícil, concorda? Por mais inspirador que você seja como líder, então, o que o Scrum fala é que você divide esses 12 em um projeto de 12 meses em 12 projetos de um mês, por exemplo, isso aqui é um exemplo bem simplista do que é, é claro, o Scrum, os Sprint e etc. Então, é como se, por exemplo, quando eu estava na faculdade de administração, na universidade de administração, um curso de 5 anos para um jovem de 16 anos, 17 anos, quando eu entrei na universidade, era uma coisa absurdamente distante. então, eu dividi o curso de 5 anos em 10 cursos sendo um curso para o semestre. Então, na hora que eu vejo, não, eu só tenho que, o meu Sprint é esse semestre, acabei, porra, legal, passei nas matérias, só mais um, então mais um, mais um, ao invés de encarar 5 anos, encara 10 cursos de um semestre cada. Certo? Essa é a vantagem. Então, é muito importante você, na hora da transpiração, também pensar nisso, porque, além de ter que fazer a coisa de iniciar e terminar, eu preciso manter o engajamento da motivação, a minha e das pessoas que trabalham comigo, se for esse o caso. Então, para isso, é muito importante, por isso, quando eu estava falando na respiração, em pensar em prioridade, e falei em semana, mas pode ser alguma coisa que seja a semana e você divide em dias para poder pegar indicadores dia a dia, mensurar dia a dia e poder ver se está indo no caminho certo para poder mudar a direção, se esse for o caso. Seth Godin, um grande guru do marketing, é autor de livros como A Vaca Roxa e Tribo, entre outros, ele fala que não é sobre ideias e nunca foi sobre ideias. o grande negócio é quem executa muito bem a ideia no tempo certo, com o custo que viabiliza a ideia e o projeto e que tem o resultado que o cliente queira pagar por isso e ainda recomendar a você. Então, a gente tem que ser muito bom na execução das ideias, porque a ideia boa está por aí em tudo que é lugar, tudo que é lugar. Agora, ideia bem executada, nem todo mundo executa. Certo? Então, o momento da transpiração é um dos momentos mais importantes. É onde você mostra a sua competência, é onde você faz acontecer, onde a ideia vira realidade, onde o sonho vira realidade. Então, a gente tem que perder menos tempo com outras coisas, tipo, muitas reuniões, tipo, reuniões intermináveis, improdutivas, que impedem que eu esteja lá fazendo o que eu preciso fazer para que os números dos relatórios sejam os melhores possíveis. Então, na hora de fazer, na hora de transpirar, eu tenho que cuidar de eliminar as interrupções, eu tenho que cuidar para que eu não perca o foco, eu tenho que cuidar para que eu não perca a motivação, e nada mais motivador do que começar e terminar uma coisa. O que mais angustia o profissional moderno são aquelas intermináveis to-dos, aquelas listas de tarefas que nunca são zeradas, nunca são zeradas. Mas, isso é o que um amigo meu diz, tem coisas que não tinham que estar na lista, tipo, ligar para fulano para perguntar se tal coisa ficou pronta, aí você bota lá na lista. Mas, poxa, quanto tempo demora para ligar para fulano? Poxa, 30 segundos. Então, tarefa pequena, você não anota, você faz. E essas coisas a gente vai fazendo porque se a gente não fizer e não gerenciar bem nossas atividades, porque além dessa prioridade que eu defini, eu tenho o meu dia a dia na empresa para fazer. Então, eu tenho que, por isso que a realidade objetiva, o que é possível fazer é tão importante, porque o que é possível leva em consideração o cenário atual, leva em consideração os parceiros que eu tenho para me ajudar, porque na hora de transpirar eu tenho que pensar assim, com quem que eu vou contar, quem que eu posso contar, quem que pode ser útil na hora de transpirar, a me ajudar a fazer mais e menos tempo com menor custo e que seja uau e que o cliente além de comprar recomende para um monte de gente. Vai lá e faz, amigo. Não fique esperando ficar perfeito, é aquilo que eu digo muito, está lá também no meu livro Movimentação, é a versão Better, nunca Beta, porque Beta é aquele negócio meio frouxo, nunca está pronto, aí você sabe que a pessoa que está vendo, para ele não criticar porque é Beta, ainda não está pronto e tem coisa que nunca fica pronta, tipo Orkut, Orkut nunca saiu da versão Beta e aí ele desapareceu, inclusive, antes de virar uma versão oficial. A versão Better, ou seja, melhor, é aquele negócio que vem inclusive do mundo das startups, faça depois a primória, porque a melhor maneira de testar a sua ideia ou o seu produto ou a sua empresa é colocando ela para funcionar e vendo o que o cliente acha, se ele compra e quando ele critica você já ajusta rapidamente, porque essa é a melhor de todas, então, essa de fazer e aprimorar é fundamental, porque a gente às vezes passa muito tempo discutindo, planejando e é o que o Jason Fry do Basecamp fala muito, o que é um planejamento se não hipóteses, então, a gente não sabe, o papel aceita tudo, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, não tem outra, por isso que quem faz leva tanta vantagem, então, ao invés de eu estar planejando a melhor ideia, eu estou executando a ideia que eu tive e aprimorando essa ideia a partir dos feedbacks do cliente e da equipe, e aí, quando a pessoa que passou um ano planejando for fazer a ideia, o cenário já mudou, o problema já é outro e aí, aquela ideia já virou irrelevante, enquanto quem já implementou primeiro, o produto já evoluiu junto com o cenário a partir das opiniões dos outros, então, transpire, faça, teste, experimente, porque é assim que a gente evolui e que a gente cresce, está aí lembrando, é fundamental, se inspire, respire, transpire, ok moçada, espero que vocês tenham gostado, algumas dessas referências que eu falei no blog, como Basecamp, como Seth Godin, vão estar aí na descrição, na descrição do podcast e espero que tenha ajudado, espero que você está acompanhando aqui o podcast e gosta, poxa, compartilhe aí com teus amigos, com teu chefe, com teus funcionários, com a moçada, vou adorar, se você for lá na minha fanpage, no Facebook, Fred Alecrim, e fala, dizer, o que é que você achou do podcast, o que é que está achando, o que é que pode melhorar, quem gosta também de matérias, eu escrevo muito sobre tendência, sobre o que está acontecendo tanto no Brasil quanto aqui em termos de ideias novas, negócios, empreendedorismo, então vai lá no www.fredalecrim.com.br e dá uma olhada, compartilha também se você gosta, manda as suas ideias, se você gosta mais de vídeo, tem o meu canal no YouTube, Fred Alecrim, youtube.com.br onde eu passo, boto muitos vídeos que eu gravo fora do Brasil, com entrevistas com funcionários de empresas que são referência naquilo que é importante hoje em dia, e também, se você quiser um canal direto comigo, pode também mandar um e-mail fredalecrim.com.br enviando sugestões, enviando críticas, elogios, vou adorar ouvir aí o que você está achando, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio, Moçada, valeu! Você acabou de ouvir o podcast do Algo Mais.